E aí galera aqui quem fala táxi, estamos continuando mais uma vez aqui a série de Magnets 4 Podem ver aí Vamo lá, como é velho? Matava os last beasts aqui, que eu já vim aqui uma vez, né? Não deu certo, vamo ver agora que eu prendi a manhã do poder de zero Vamos ver no que dá Eu espero que dê certo isso, cara, se der certo eu vou ficar muito bad, velho Até que era bad, sabe? Padrão Bora lá É que foi doido aqui, tô acendendo Vamo lá Vamo lá Mano, sério, eu acho que eu andei muito bem o cara, mas eu não sei o que eu vou morrer, né? Vamo lá 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 Pronto, essa moção é muito boa cara, sério, isso é muito boa cara, muito, muito boa, pelo amor de deus, pelo amor de deus, pelo amor de deus. Eu acho que ele é um personagem que dá para o seu ataque, velho. Eu não posso pressionar, por favor, eu vou pressionar, velho. Eu não posso pressionar, velho! Eu estou pressionar, velho! que é um potássio para trás como é a Hp? cala ai tem que pegar uma Hp essa Hp é uma hora eu falo Hp outra hora eu falo Hp uma hora eu falo Hp outra hora eu falo Hp outra hora eu falo Hp outra hora eu falo tá louco velho tá louco velho tá louco velho é isso né É isso, mano. Ah, acho que ele tá bom. É uma teste da vida, mas tá bom. Agora é só correr, pegar um bicho aqui de trás. Vamos aí, porra! Como é que eu ia ser difícil ainda, né, velho? Coloca a filha da filha. Isso, isso tá melhor ainda. Eu espero que seja esse ataque. O bicho vindo, moleque! Não! Por que falamos disso, cara? Escorreram. Oh, não, velho! Não, acho que agora eu consigo uma série. Vamos lá. Bravo, eu avancei pro ataque do cara, velho. Isso, o ataque é mais chato, cara. Sério. Calma aí, calma aí. Ah, porra! Ótimo, cara! Ótimo! É isso aí, galera. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau!